Fala galera, sejam bem-vindos a Tio Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez com o Sandatono de luta do Tekken 7, mostrando um pouco essas histórias, essas breves histórias dos personagens aí, e agora vamos com o Yoshimitsu, o Homem Lula, não rouba só, mas é o Homem Lula. Olha que coisa confusa, que louco. Calção, quando entrou no jogo do Mishima o lugar estava dilapidado, dilapidado, olha que bonito, como se tivesse sido atingido por um tufão. Esperando por Yoshimitsu, nas trevas estava uma lutadora jovem e charmosa. O Yoshimitsu não tinha certeza, mas ela parecia um pouco tensa, embora ela fosse encontradora, também parecia perigosa, então ele se preparou para lutar. Vamos ver. Que bela oponente. Round 1 Fight Meu Deus, deixa ele me mexer, deixa ele me mexer, mulher, tem peito, por isso que eu estranhei. Cadê o chute? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nem o cu, chato, 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 chato. Renda 1, lutem. Eu mesmo me dequei K.O. Toma vadia Vadia perigosa Eu nunca vi Deu uma faia Opa Vamo ver Como é que vai ser essa historinha aí do Schmidt Tanta força para alguém tão delicada Feio pra caraca Predador Ah Parou de respirar Devo me apressar Por pouco Por pouco Opa 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 E até Boa Tchau 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 Tchau